Passa a vida, a viola pela sorte Eu me batia, autoridade, sonho com a linguiça Com a atividade A autoridade, perto de mim O dia em si, é que me batia Eu quero esperar, deixar acontecer Eu quero lutar A vida me ensina a quebrar Eu me batia, outro nevada A autoridade, proibidade, juram aqui O dia em si, é que me batia Eu quero dizer que a gente vai parar Eu me batia, parada A comunidade, para todos irmãos A sociedade é verdade, se liga, patrão Que se encheia é pura e lógica E em nove semanas é baseira se não derra Diz, abusa não, ava não, mundão Já querem me ouvir, ai que saudade do bote gritando Abusa não, ava não, mundão Querem me ouvir, ai que saudade do bote gritando